E aí galera, eu tô de volta aqui, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu acho que poucos de vocês sabiam Que é, eu vou mostrar aqui, fica melhor pra vocês entenderem Que na verdade é um jogo secreto que tem no Moto G Se você abrir qualquer um do seu Android, se você tiver assistindo a operação do Android vai poder ter acesso a isso Só que esse jogo aqui é exclusivo do, quer dizer, só ver esse jogo aqui no Moto G Todos tem umas abazinhas lá também, mas esse aqui é exclusivo do Moto G Primeiro vocês vão vir aqui nessa aba, né, no menu E vão vir configurar, configurar, configuração, ajuste, dependendo do seu Android Se você quiser só verificar, né Depois você vai vir aqui, você vai descer até o final e vai vir sobre o telefone E vai vir aqui ó, aqui vai dar todas as informações do seu celular Aí eu não tenho aqui versão do Android, no caso o meu 5.0.2 Versão do Android, aí vocês vão ficar apertando Pronto, eu vou abrir esse aqui ó Pronto, esse aqui é no Moto G No outro, vou aparecer outras coisas Se você for o Android 4.4, 4.2, vai aparecer um Como fosse uns cubinhos de feijão Uns feijãozinhos assim, coloridos Aí no Moto G tem que fazer esse aqui ó Arrastando Assim Vai aparecer um jogo Pera aí Aí, vai dar uma vibrada e vai aparecer esse aqui ó Aí você pode clicar em qualquer canto Aí você tem que ficar pulando assim ó O jogo é meio difícil Deixa eu conseguir nem Oi Eu consegui um set já Mas agora é meio difícil Você pode ver que o personagem que você tá jogando É o símbolo do Android Do Android, né Tem até Para o Android também Tem até jogos Com isso Mas esse aqui acho que só tem no Moto G No próprio sistema dele E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem com a galera do Facebook Do WhatsApp Me ajudem a divulgar esse vídeo Por favor Obrigado Sim, aí Qualquer dúvida que vocês tiverem Sobre alguma coisa do Do Moto G Ou alguma Qualquer outra coisa Por favor Deixem na descrição do vídeo aí Que eu vou procurar me informar Ou o que eu souber Eu mando pra vocês Faço um vídeo pra vocês